Não sei se é uma boa notícia aí pra galera, mas será que o card de escorpião flopou? Pelo menos aqui no servidor chinês eu estou assim, não estou encontrando ele Eu vi 100 replays, na verdade mais 100 replays Eu encontrei apenas duas gameplays do mesmo jogador que eu postei lá no canal de lives Pra quem não viu, vou deixar o vídeo aí no comentário fixado também Essa gameplay a mais da build dourada, beleza? E aqui a gente vai procurar mais de 50 replays disponíveis Que na verdade não vai ser, 50 replays, né? Que a maioria aqui não dá pra pegar E se aparecer algum aqui eu vou comentar E caso não apareça vocês irão conferir o que que nos servidores chineses estão utilizando nesse vídeo E no caso estão usando, por exemplo, mais a Iori Divino do que o card de escorpião Cara, tá assim, bem tenso aqui contra a gameplays do nosso card Aqui é o segundo dia, por isso que não saiu o vídeo ontem do card que eu havia falado pra vocês que iria sair E caso eu não encontre nenhum embasando aqui sobre o que que a gente vai conferir Dependendo se ele vai aparecer ou não Eu vou comentar o que que eu especulo Caso, por que que o card não está aparecendo tanto aqui Vamos ver se nessas 50 disponibilidades aqui de encontrar alguma replay A gente vê pelo menos alguma luta dele, tá? Mas eu vou comentar com vocês o que que eu acho que a galera não está curtindo o card aqui Né? Já era uma coisa aí um pouco prevista do histórico de lutas aqui no servidor chinês Então bora lá conferir isso Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nank Sank, você é o Akin Então bora começar aí ver as replays, tu fechou? Então bora lá Começamos bem Primeiro aqui tá usando o card, né? Aparentemente ele tá usando na build física, né? Então top, top, top Vamos conferir aí o nosso card, né? Aqui só tem o Atena de atacante cósmica, tá? Ela vai aumentar um pouco da speed aí do nosso card E é isso, né? Atualmente ela é de atacante cósmica O Hypnos acelera demais Aqui o nosso card O Shiryu também, ele dá uma acelerada bem da hora Ah não, o Hypnos é do inimigo, né? Lembrando que o ataque em área, né? O dano verdadeiro não afeta o card Mas aqui vamos ver se ele vai conseguir Olha lá, vocês vão ver que não vai aumentar a barra do card Olha lá, continua a barra vermelha Do mesmo jeito, tá? Tem formas mais interessantes de acelerar o card Ele tá usando corrente de efeito Como nós podemos ver aqui O... A barra fica praticamente não causou dano Para encher a barra dele O time aqui não está favorável muito para o card Mas vamos ver aqui Como é que vai ser... Mas por que a barra dele não tá enchendo? Será que o card tá bugado? Olha, a barra dele não encheu nada, velho Ah é, não encheu Por causa do Shun-NM Que é um ótimo counter dele Quando acerta no shield Não é contabilizado o dano E aí não enche a barra do card É isso mesmo Então, olha aí Tem que ter um dano decente aí Para fazer o card Combater aí o... Não fala? A paradinha ali do Shun Infelizmente o card vai flopar demais nessa luta Por causa do Shun-NM E uma composição bem fraca Contra o Shun-NM E Shireen Divino, né? Então, já sabem, né? Melhor você colocar alguém aí Que causa muito mais dano É um card que infelizmente ele não vai brilhar Colocou o shield ali E Shiryu também é um counter absurdo do card Porque ele fica colocando shield, né? Também E a galera coloca shield Amado demais o card Também já podemos ver aí Alguns counter dele, né? Quando o olho do Tanafra se estourar também Poderá encher bastante a barra Mas o jogador aqui de baixo, velho Tá muito ruim Mas escolhe ele... O que é isso? Colocou ali no Shun? O card aqui, ele começou assim Horroroso, horroroso Esse time que o cara usou aqui Contra esse time Tava muito fraco também 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 Obrigado. Então essas foram todas as replays disponíveis para a gente visualizar aqui e como vocês puderam ver, somente um e o Cardia ainda flopou, né? O cara montou um time tão ruim para apresentar para a gente que ele pode ter descoberto nessa luta como o Cardia flopa contra o Shu M.M., contra o Shiryu, né? Então, lembrando que aqui são os primeiros dias de gameplay do Cardia. Mas assim, por que eu falo que o Cardia flopou? Por que quando lançou o Alba África, ele já estava bombando aqui, tipo, metade das replays eu conseguia encontrar o Alba África? A Persephone, a mesma vibe, se boiar até mais da metade das replays eu encontrava aí a Persephone. Da mesma forma que o Shu Kyo também, mais da metade das replays eu encontrava o Shu Kyo e o Cardia. Em dois dias eu consegui encontrar aí praticamente duas gameplays do Shu Kyo, não, do Cardia. Então, cara, ele está muito, muito flopado aqui no servidor chinês e isso é porque ele é ruim? Não, porque depende muito da sua estratégia, tá? Primeiro, vamos falar da build do vermelho. Por que a gente não vê a build vermelha? Como vocês puderam ver aqui, em todas essas replays disponíveis, Então, apareceu uma vez time de sangramento. Teve lá um time com o Shura que apareceu aí, não vi o resultado, né? Mas não teve gameplays de sangramento. Você não vê muito do que o Alba África aqui para fazer aquele combinho de sangramento sem Shura também, né? Que é do que o Alba África e Shu MM que eu já trouxe até um vídeo no canal. Então, vou deixar até ele nos carros também. Então, o que que acontece? Eu acredito que a build vermelha, ela poderá vingar mais no global Mediante aos jogadores que curtem a build de sangramento. No global, a gente vê mais jogadores usando o build de sangramento. Então, a build vermelha pode sim dar uma mitada lá no global. Eu tenho expectativa que os jogadores que usam build de sangramento Vão usar mais ainda, mas vai ficar limitado aos jogadores que usam build de sangramento. Beleza? Quem não usa build de sangramento, talvez pode brincar com o Alba África. Ele tem aquela pacífica que quando ele falece, ele consegue botar aí muitos sangramentos dos inimigos. Fica bem roubado mesmo. Mas ele não vai ser aquele personagem que muitos jogadores vão querer utilizar. Outro detalhe também é a build dourada. A build dourada, né? Eu vou deixar a gameplay para quem não viu no comentário fixado que eu postei lá no NEMLIVES. A build dourada, ele consegue dar kill na rodada 1. E isso aí é tipo quase nenhum atacante hoje consegue dar kill na rodada 1. Mas, logicamente, eu não lembro se o time tinha redutor de dano, essas coisas. Mas ele causou mais de 200 mil no inimigo lá que, para quem viu, vai saber para quem não viu. É só o spoiler aqui, mas vocês poderão conferir lá. O que que acontece? Beleza, ele tem uma ação na rodada 1 muito boa. Podendo dar kill, lembrando que ele estava lá de quimera. Então, ele deu mais de 200 mil sem bônus de quimera, né? Porque a quimera, ele vai ter o bônus na rodada 2. Eu só lembro que ele estava de quimera. Então, se ele tivesse corrente de efesta, ele bateria 280 mil, que mesmo com 30% de redutor de dano, por exemplo, iria falecer. Mas, a gente vê que o Kokolan, a rodada 1 dele é boa, mas a rodada 2, 3, 4, os demais atacantes ficam superior a ele. Podem ficar superior, na verdade, né? Por exemplo, o Alone, já consegue usar a simbiose, o choque de vida, tem os status superior. Temos o Tanato, que dispensa o comentário, já vai começar a usar o ataque em ar, já vai dar o estouro do olho. Tem uma sobrevivência muito superior, né? Temos o Sukiyo aí, que tem um dano absurdo, uma resistência de dano também muito absurda. Então, a rodada 1 dele é até da hora, mas a rodada 2 em diante, onde a maioria dos personagens já consegue jogar com o seu ápice, aí ele já perde um pouquinho do brilho. Então, é aí que eu vejo que o Cardia perde o brilho na build dourada. A build dourada seria aquela build que é pra você ganhar na rodada 2, ou você tem uns banimentos bem estratégicos, como banir Persephone, por exemplo, às vezes banir um All Devil Divino no Shun Sapuri, sabe? E você anular essa galera aí, aí você vai fazer vantagem. Vocês podem ver que o Ayoria Divino aqui deve ter aparecido na metade das lutas, vai. A Yoria Divino, o meme, durante um ano e meio, dois anos, sei lá, ele agora é um personagem bastante utilizado aqui, mais do que errada, mais do que afrodite, como vocês podem ver aqui, ele tava sendo usado muito mesmo. Então, galera, é isso. Esse é um porém que eu vejo que o nosso amigo Cardia tem. A galera que não usa build de sangramento, então, o hippie, né, a utilização dele. E também tem a build dourada, que outros atacantes podem fazer mais ou menos parecido com ele, mas em lutas mais longas pode ser mais efetivo. Eu acho que pode ser isso a flopagem do Cardia agora, mas o que eu posso ter de expectativa pra apresentar times pra você é quando chegar o Jamiel. Que é daqui 3, 2, 3 semanas, não sei. Quando chegar aí a semana do Jamiel, eu vejo aí o cargo do Jamiel pra vocês. Vamos ver se eu conto pelo menos dois times de Cardia aí. Gostaria muito de trazer pelo menos um mitando aí com a build dourada e um com a build vermelha pra vocês. Infelizmente, a build vermelha aqui lopou o time do inimigo nessa gameplay aqui que eu apresentei, mas a build dourada pelo menos deu uma mitada lá, né? Então é isso. Esse é o que eu tenho a dizer sobre o Cardia, né? Não tem muito o que falar sobre ele, apresentando ele nos duários galácticos, mas eu vou falar mais sobre ele hoje à noite, porque eu vou trazer o vídeo aí, Cardia vs Sukiô, pra vocês, beleza? O que um tem de qualidade que o outro não tem? Olha o que o Sukiô fez, gente. Ah, não. Depois dessa daqui, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Aguardo vocês no vídeo da noite, Sukiô vs Cardia, e nos vemos no próximo vídeo. O live, hein, galera? Não se inscrever lá no canal nem lá, hein? Às vezes eu tô postando algumas coisas de GDZ lá também, hein? Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho